Uma cidade do Vale do Mucuri foi atingida por um temporal, Catuji. Teve ruas transformadas em corredeiras que encobriram o asfalto. Em alguns pontos, a enxurrada mais parecia um chafariz. A prefeitura tenta limpar as ruas, dando suporte às pessoas desalojadas até que tenham condição de voltar para as casas. Os temporais estão previstos para o Vale do Mucuri até o fim deste mês. Não houve registro de feridos ou danos maiores aos imóveis.